O doutor Rogério Loredo, atenção doutor Rogério Loredo, por gentileza, médico graduado pelo Instituto Superior de Ciências Médicas de Santiago de Cuba, revalidado pela Universidade Federal de Minas, pós-graduado em Geniatria e Gerontologia, pós-graduado em Medicina de Família e Comunidade e Terapeuta Holístico Credenciado, curso a pós-graduação em Medicina Estética no Instituto PWS e pós-graduação em Processos Educacionais em Saúde no Instituto de Ensino e Pesquisas do Hospital Sírio-Libanês, tem um profissional que desenvolveu um modelo de atenção integral ao idoso numa área indígena no interior da Amazônia e foi reconhecido como excelência exitosa pelo Ministério da Saúde, ganhando o Prêmio Internacional de Inovação no Envelhecimento. Atuação fantástica. Parabéns. Boa noite a todos. Em primeiro lugar, eu gostaria de dar a Deus toda a honra e toda a glória. Sem ele, nada disso seria possível. Gostaria de agradecer a Brás Líder. por esse evento tão significativo. E gostaria também de agradecer as pessoas que contribuíram para que eu executasse o trabalho lá em Santa Isabel do Rio Negro, que é um município no interior do Amazonas, 18 mil habitantes, 95% da população indígena, 14 etnias e conseguimos executar um modelo de atenção integral ao idoso, que conseguiu ser considerado pelo Ministério da Saúde como um modelo e recebeu o Prêmio Internacional durante o primeiro Congresso Internacional do Envelhecimento em Portugal. Sem mais, muito obrigado a todos. Até a próxima. Estou aqui com o Dr. Rogério Loredo. Dr. Rogério, como é receber em sua área de atuação a Comenda Prêmio Excelência e Qualidade Brasil? Para mim é uma honra estar recebendo esse prêmio, devido à importância que a Brás Líder é hoje no Brasil, reconhecendo os prêmios às autoridades das diversas áreas, tanto civis como militares. E eu acredito que esse reconhecimento ele venha fortificar a nossa vontade de continuar trabalhando pela Amazônia e levando humanização, equidade e resolutividade nessas zonas. Muito obrigado pela presença do senhor em nome da Associação Brasileira de Liderança e nós desejamos que o senhor possa continuar sempre, na busca da excelência e da qualidade. Parabéns. Obrigado. Obrigado. Obrigado.